Gold Card TV, se você entrou nesse vídeo e tá procurando algo que realmente resolva aí os teus problemas em casa, por que que eu digo isso? Eu tenho uma variedade de idades aqui na minha casa, tá? E eu já fui do tempo que paguei muita TV por assinatura e pessoal, é caro, mensal e não para por aí, né? O pior é quando tu precisa do suporte, já passou por isso? De ficar horas e horas no telefone e quando tu ficava sem imagem, demorava às vezes cinco dias para o técnico vir, aí a bagunça estava feita. Então eu sempre ando procurando um streamer, um aplicativo, um IPTV que consiga resolver os meus problemas. E finalmente eu vou te dar a minha opinião que eu encontrei o Gold Card TV e realmente tem sido a diferença aqui em casa, eu vou te explicar, para aí tu tomar a melhor decisão. Primeiro que tu pode colocar tanto na TV Box, no teu PC, no teu notebook, no teu tablet, no teu celular, aonde tu quiser. Mas antes de continuar também só vou te dizer algo bem importante, tá? Eu tô deixando o site da Gold Card TV, o original, tá? Que o que que acontece? O pessoal às vezes quer te passar a perna e gato por lebre não é, tá? Tanto que o Gold Card TV, ele no plano semestral e plano anual, por isso que eu te recomendo também, ele tem garantia. E eu vou te falar mais aqui sobre o Gold Card TV, por que que eu tô tão contente para te tomar a melhor decisão. Então eu deixo abaixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas deixa eu te falar por que que eu optei realmente pelo Gold Card TV. Pessoal, eu tenho uma busca aí. Primeiro que eu já fui nos gratuitos, tá? Primeiro dia, segundo dia, beleza. Depois começa ali as cobranças. Diz que é gratuito, mas aí tu quer uma programação diferente. Como eu disse, aqui em casa eu tenho idade de adolescente, eu tenho sobrinho menor, eu tenho pai e mãe idosos, então pai e mãe, que é olhar novela antiga. Ó, tem todos os canais abertos, toda a programação de canal aberto. Não para por aí. Daí o fulano quer futebol, o outro já gosta de um esporte diferenciado, tá entendendo? É um vulco-vulco aqui em casa mesmo. Então foi difícil achar algo que completasse. Finalmente a Gold Card TV é assim, ó. Precisei do suporte pra perguntar um documentário que eu tinha vontade de ver, quis falar lá e eu não encontrava, só vou perguntar. Rapidamente me atenderam, tá? É, aquele filme adulto, se tu tem vontade de ver ali no meio da noite, de qualidade também tem. Filmes e séries nem se compara com outros aplicativos que eu testei. E rapidamente os lançamentos estão aqui dentro. Então assim, ó, é coisa, é programação que não acaba mais aqui dentro. Desenho, seja ele antigo, chega a ter desenho 24 horas. Então assim, ó, vai pra toda a família. De novo, tome cuidado, adquira só o Gold Card TV, o original. Recomendo que você adquira aí, de ser, né, o semestral ou anual, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí você tem as garantias todas aqui. E quer conhecer mais o Gold Card TV, eu deixo abaixo aqui na descrição, então, e no primeiro comentário fixado. E eu espero que eu tenha realmente te ajudado com esse vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí